Quando eu comecei já a tocar na noite, eu já não usava o violão. Por quê? Porque eu só cantava. O teclado que tocava era o outro parceiro. Então o violão já foi ficando de lado. E depois que eu desfiz a dupla, eu fui tocar com o quê? Fui tocar com o Charles. Charles da dupla hoje, Charles e Tayan. E ele estava com os eventos na política. E assim que eu vim de Porto, tinha terminado a dupla, eu vim de Porto, ele falou, vamos terminar uns eventos comigo? Aí eu falei, vamos. E aí a gente fez uns eventos aí, né? E aí veio essa vontade. Ele fazia com o teclado e eu cantava só. E toca também o teclado? Toca também. É um grande músculo. É um multi-instrumentista. E aí a gente fez esses eventos e tudo. É um cara que eu tenho também uma admiração por ele. Ele foi um parceiro que contribuiu muito com a minha carreira, né? Um ser humano fantástico. Aí ele falou, ô Niltinho, a gente vai continuar tocando? Vamos fazer o seguinte, você vai... Faz igual eu, você tem família. Então a gente vai tocar no final de semana, ensaiar quando dá. E você arruma um trabalho, um trampo. Aí eu falei, é, tem razão. Foi quando eu comecei a trabalhar no Servilar. Então, no supermercado. No supermercado, rapaz. Comecei a trabalhar no Servilar. E aí trabalhei lá por sete anos. Um dos serviços que... Até hoje eu sonho. Sete anos? Trabalhei sete anos no Servilar. Até hoje eu sonho com esse trabalho, rapaz. Foi um lugar que eu trabalhei, assim, que tenho saudade. Ô, coisa boa. E, assim, e essa transição, e começar a tocar teclado, eu lembro que quando eu trabalhava lá, Dona Delfina, saudosa Dona Delfina, era viva ainda, rapaz. Ela gostava também do forró, né? E aí eu falei, ó, eu já vou tocar. Aí ela falava, é, quando é que você vai tocar? Perguntava. É, de tal. Não, tá bom. Beleza. E ela foi uma das grandes incentivadoras por mim, adquirir o meu primeiro teclado. Bacana. Tô falando que o Noutinho só teve padrinho bônus. Graças a Deus. Ela falou, Zé, eu te empresto o dinheiro. Falei, como? É, eu te empresto o dinheiro pra você comprar o teclado. Pô, Dona Delfina, mas aí eu vou te... Não, você paga assim, assim, assim. Você dá conta? Dou. Aí ela me emprestou o dinheiro pra comprar o meu primeiro teclado, rapaz. Olha que legal esse história, hein, Noutinho? Aí eu tive que ir pra cima. É, aprender... Aí tu aprendeu autodidata mesmo, Noutinho. Foi, aí já não tinha tempo de ir atrás dos outros, mas não tinha professor, né? Não tinha, né? Não tinha. E aí fui juntando uma coisa com a outra. Quando eu tinha dúvida, ia num cara ali, ficava olhando. No violão também foi autodidata no começo? Também, também. Eu tive um primo que me ensinou as primeiras notas. Depois eu fui pra revistinha. A gente chamava posição, né? Isso. Ensina as primeiras posições. Aí eu fui pra revistinha. É, bacana. E então, quando eu comprei esse primeiro teclado, eu falei, agora pra mim pagar ele mais rápido, eu tenho que aprender a tocar mais rápido, né? E aí, pô, aprendendo ali, chegava em casa do trabalho e o povo tinha que me aturar em casa. Ali até, e até que eu consegui fazer meu primeiro evento sozinho, aí eu e o teclado. E aí, pô, aprendendo ali. E aí, pô, aprendendo ali.